O ator Hugo Bonemer surpreendeu muita gente ao se assumir homossexual durante uma entrevista. Ao ser questionado pelo repórter sobre uma suposta namorada, o sobrinho de William Bonner, corrigiu o jornalista e afirmou naturalmente, é ele é um ator. Durante a sua participação no programa Encontro desta quarta-feira, 02, Hugo revelou que chegou a fugir de reportagens com medo de ser questionado, e ainda revelou uma atitude do repórter, que o questionou sobre a namorada. Pensei nesse momento muitas vezes. Eu ficava pensando que em algum momento pudesse acontecer. Eu fugia de reportagens imaginando, que podiam me perguntar. E aí, é muito curioso, quando fica natural para a gente, e temos certeza que não estamos fazendo nada de errado, a coisa aconteceu. Eu tinha colocado na minha cabeça que não ia mentir, se alguém me perguntasse. Ele me perguntou se podia publicar. Achei carlinhoso, revelou. Embora tenha se assumido para o público somente agora, Hugo já contava com o apoio da família. Se não fosse tranquilo com minha família teria sido outro cenário. E me afetou muito pouco. Às vezes parecia que estavam falando de outra pessoa. E a gente já vem de um lugar de não esconder nada de ninguém há tempos. Amigos, família, todos sabem. Já vem de um processo natural. O fato de me sentir leve. Contribuiu para que eu deixasse o problema na cabeça, de quem quiser ter o PRODLEMA, contou. Nem sempre foi assim. No entanto, dois pontos gay era xingamento. Entendi muito cedo que eu precisava mentir para as pessoas, e estava percebendo que estava criando um desvio de caráter. Eu precisava mudar isso. Eu pensava. Será que vou ser amado? Terei trabalho, e minha família. Mudei de Maringá e fui para a Alemanha durante um ano. Fui aceito em uma faculdade, e fiz um checklist de coisas, para cumprir antes de a SSUM e R, revelou. Mudei de Maringá e fui para a Alemanha durante um ano. Fui aceito em 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 um ano.